Música Vou ver se vejo ali o João Música 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 Oh pezinho Oh voltou Música Penso ser No momento certo Música Foi santo a marca Nos mandou Vim saudar Oh Roberto Música Vou pondo Meu peito em brasa Música Com saúde a sonhos prudentes A quem é o dono desta casa E também aos seus clientes E também aos seus clientes Música Sempre que estou Aqui perto Música Vai-me sempre Entre a ideia Visitar O Roberto Música Que é o chefe da Alcateia Música Música Áurea que tinha Música Está tornado numa figura Música Vi Vim saudar o Música 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 A mulher está bem contente É eu, Roberto, quem lhe diz Que tem registrado na lista Duas razões para ser feliz É da serra e é banho fiquista Numa tarde que dá não temos som Para nos vir a agasalhar O suporte em que foi levado ao cor Até pelo bar Chafes serão tão bonitos Que sobe manhã, se encerra E quem quiser comer, bom cabrito O melhor é nos lobos da serra Minha amizade eu declaro Mas não mudou o teu sentido Até o mordo mude, santo amaro A verde vem e o vestido Faz abrir uma garrafa E faz uma boa carne assada Depois convidas o Rafa E fazemos uma petiscada E fazemos uma petiscada Quando eu canto a uma sociedade É desde o mais Venham mais novos Porque eu venho honrar Porque eu venho honrar uma identidade O trabalho deste povo Saudações a toda a fila harmónica Aos sócios da mais alta linha E aos músicos da União Católica Aos sócios 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 da União Católica Nesta Serra da Alegria Um grupo extraordinário Com trabalho de verdade E com o trabalho de Mário Por amor à sociedade Quem viu esta casa outrora E ficou anos sem haver E olhar para ela agora Nenha irá conhecer Aplausos 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 O que é isso? Oh, Paulo, Juviane e Fábio Que nos esperaram neste dia Qual louvo estreja que é o mais sábio Para ficar com a coroa da alegria Esta casa é para quem acredita E que também praticou bem Ei, a casa mais bonita Que a vossa serra tem O Paulo, Fábio e Juviano São a alegria da serra Porque trabalham este ano Para servir a sua terra Três homens deram os três passos Para a sua vida ficar boa Porque os três homens são seis braços Segurando a mesma croa As vacas típicas da nossa terra É que trouxeram aqui o vinho E eram honrar o império da serra Nesta moda do pezinho Quem segura neste dia As coroas típicas da nossa terra As coroas típicas da nossa terra As coroas típicas da nossa terra E a alegria Passa o vinho e tudo mais Passa o vinho e tudo mais A serra e as suas gentes São felizes São felizes no dia a dia Pois têm uma croa com sementes De onde brota a alegria E os animais nos caminhos Com o seu pelo descoberto Parecem ficar mansinhos Quando a coroa está por perto Um setro eu beijei Para que ele aguenta a minha voz E dessa vez eu entreguei A alegria a todos vós Com o sentimento profundo Como o setro vou frar neste dia Para que se acabe com a guerra no mundo E nele se espalha a alegria Vivido faz-nos companhia Dai-nos força e amparo E espalha a alegria Da serra a santo amaro Ao pegar no Espírito Santo De tristeza fico rouco Porque ele me dá tanto E eu lido sempre pôr E não se espalha a alegria Música 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 Vamos lá. Amém. Nós tínhamos que por aqui passar por aquilo que me pareça. Alberto, tu fostes arranjar. Muitas dores de cabeça. O Presidente quero salvar. Por ser homem do meu agrado. Se precisar alguém para trabalhar. O João está quase reformado. Alberto, eu estou-te a ver. Presidente deste lugar tão belo. E um dia vai ter a estátua do Alberto Melo. este Alberto corporiza. Um cargo determinante. um barco grande precisa de ter um bom comandante. eu sei que estás comprometido. do o como tu não há igual volta sentido o teu partido eles vão-te deixar ficar mal. aqui se junta a freguesia inteira aqui se une a vossa terra desde santo amaro à laveira rua da igreja até à serra aberto Alberto tu tem cuidado com o partido não tens que te preocupar preocupa-te é com o teu cunhado ele quer ir pro teu guard Alberto eu vou ilugiar-te pelo teu mando teu engenho porque nenhum partido parte porque é amizade que te daño que tu te 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 acting te 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 Tchau, tchau. 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 Boa vista faz-te à vida. Ribeirinha, vamos ajudar. A pantera está adormecida. Está na hora de acordar. Talvez seja isto o primeiro Caso na ilha terceira Há os que fecham sem dinheiro Mas este está à volta carteira Prova a vista ter mais valor E voltar a ser campeão Leve o Winnie seu para treinador E o Vasco para guardiã Mantenham-se dentro da linha Mantenham-se dentro da linha Para ser grande a conquista Porque enquanto houver Ribeirinha Haverá sempre um Boa vista Meu coração Até sangra Desde criança Ancestere Equipa minha Era o Lusita Nhanhanhandra E o Boa vista De Ana Ribeirinha Vossas Glórias Vossas Glórias Já são velhas Encantaram Angra e Praia Porque nunca tiveram acelhas Como uns da zona da toalha Como uns da zona da toalha